Olá, a Justiça do Trabalho está nas ruas para perguntar. Você tem alguma dúvida sobre direitos ou deveres trabalhistas? A sua pergunta vai ser esclarecida aqui, por um magistrado ou convidado especialista no tema. Este é o novo programa Minuto do Trabalho. Neste novo formato adaptado para a televisão e para as redes sociais, o programa Minuto do Trabalho vai às ruas para chegar mais perto dos trabalhadores e empregadores. Hoje, vamos receber três magistrados aqui no estúdio para esclarecer suas dúvidas e teremos mais um juiz que vai responder as perguntas diretamente da sala de audiências. Você pergunta, a Justiça do Trabalho responde. Neste primeiro bloco, vamos ouvir perguntas sobre férias, comissões e como fazer valer seus direitos trabalhistas no caso de fechamento de uma empresa. Vamos assistir às dúvidas dos trabalhadores? E, na sequência, o juiz titulado à segunda vara do trabalho de Calcaia, Hermano Queiroz Júnior, vai esclarecer sobre os assuntos. A dúvida que eu tenho é só saber mesmo quanto eu posso dividir o meu período de férias, de acordo com o ano, quanto tempo eu posso dividir. Bom, nós temos aqui uma dúvida do ouvinte Lucas. O Lucas pergunta como é que pode o empregado fracionar o período de férias dele. Bom, Lucas, é o seguinte, a lei prevê a possibilidade de essas férias serem fracionadas em até três períodos, do gosto do empregado combinado com o empregador. Agora, tem um detalhe. Esses três períodos, pelo menos um tem que ser de 14 dias, que é para poder o empregado ter um período maior para descansar. E os outros dois períodos, eles não podem ser inferiores a cinco dias. Então, o empregado poderá tirar, por exemplo, 15 dias, e depois tirar um período de oito dias, e depois tirar um período de sete dias. Poderá fazer esse fracionamento em até três vezes. Há também outro detalhe, que é o caso do empregado querer vender. Pela lei, é assegurado ao empregado vender dez dias de férias. É óbvio que se ele for vender dez dias, ele só vai ficar com 20 dias para poder utilizar, e ele não vai poder fazer esse fracionamento em três vezes. Mas poderá fracionar em duas vezes, por exemplo, um de 15 dias e um de cinco dias. Está certo? Então, essa é a maneira que a lei prevê da divisão, da partição das férias do empregado. No caso, uma pessoa trabalhar em uma empresa, essa empresa fechar como se faz para receber o direito trabalhista. Ele indaga, ele pergunta o que é que deve fazer quando uma empresa fecha suas portas, o empregador fecha as portas e os responsáveis desaparecem. Você vai ter que entrar com uma ação na justiça do trabalho. Se você não tiver nenhum dado do seu empregador, você vai dizer isso para o juiz, e o juiz vai tentar, de alguma forma, entrar em contato com essa empresa, seja através dos correios, através do oficial de justiça, ou até mesmo, em último caso, através do edital, que é a chamada notificação pelo jornal. Se o empregador não aparecer e houver uma condenação, durante a fase de execução, que for para fazer valer seus direitos, há na justiça do trabalho alguns mecanismos para facilitar, para tentar, de alguma forma, lhe ajudar, através de penhora de conta bancária, de penhora de imóveis, de penhora de bens móveis, de alguma forma, tentar executar. Mas o ideal é que o empregador, que o empregado tenha algum dado do seu empregador, CPF, CNPJ, endereço, para poder facilitar essa busca. Mas a saída realmente é uma reclamação da justiça do trabalho. Meu nome é Bruna Maximiano, eu sou consultor de vendas. E a minha pergunta é, por que as comissões não são colocadas na carteira, igualmente ao contra-cheque, em algumas empresas? Bom, Bruna, para essa sua questão, a lei tem uma previsão. Você pergunta se as comissões têm que ser anotadas na carteira. Elas têm que ser anotadas, né? A lei prevê que, quando o empregador assinar a carteira do empregado, ele faça constar lá o cargo, o salário que a pessoa vai receber, inclusive, se ela for receber comissão, tem que estar lá, 10%, 20% de comissão. Se o empregador, no seu caso aí, Bruna, se ele não fez essa anotação, você poderá ir na superintendência do trabalho, ou até mesmo entrar com uma reclamação na justiça do trabalho, e o juiz vai determinar que o empregador faça constar da sua CTPS a comissão que você recebe. Se o empregador não cumprir a ordem judicial, o juiz poderá mandar que o próprio servidor da vara faça essa anotação. Mas é um direito do trabalhador, Bruna, que esse salário, juntamente com a comissão, conste da sua carteira do trabalho. Isso aí é um direito assegurado por lei a você. Agora, o juiz Conrad Saraiva Mota, titulado a oitava vara do trabalho de Fortaleza, vai tirar dúvidas direto lá do fórum Altranunes. Vamos ver uma dúvida sobre como ajuizar uma ação trabalhista na justiça do trabalho. Se eu precisar da justiça do trabalho, como eu posso fazer para aracioná-la? Daniela, a sua pergunta é muito oportuna, mas basicamente existem duas formas de você acessar a justiça do trabalho. Ou você vem à justiça através de um advogado, que pode ser um advogado particular ou advogado da sua entidade sindical, ou você vem sem advogado, no que a gente chama de uso postulante das partes, onde você pode ajuizar a sua ação e acompanhá-la sem a presença do advogado. Então, existem essas duas possibilidades. Então, é bom você se informar se na unidade na qual você irá apresentar a sua ação, como é que está o acesso às dependências do fórum, se está havendo algum horário, necessidade de agendamento, para você não ter nenhuma surpresa. Agradecemos a participação do doutor Hermano Queiroz Júnior e voltamos já, depois de um breve intervalo, com o programa Minuto do Trabalho. Estamos de volta com o programa Minuto do Trabalho. Nesta segunda rodada de perguntas, o desembargador do trabalho, José Antônio Parente, explica sobre a possibilidade de empregadas e empregados domésticos receber o PIS, direitos e deveres dos microempreendedores e dúvidas sobre insalubridade. Vamos ver o que os trabalhadores perguntaram. Eu gostaria de saber se as pessoas que trabalham como doméstica têm direito ao PIS. Bem, Brenna, a sua pergunta é muito interessante, interessa a muitas pessoas, que é a categoria doméstica. Você pergunta se a empregada doméstica tem direito ao PIS. Infelizmente, não. Mas por quê? Porque o PIS tem uma natureza empresarial de pessoa jurídica, enquanto que o empregador doméstico é pessoa física. Ele não contribui. Por esse fato de inexistir a contribuição, consequentemente, não haveria fundos suficientes para custear esse direito. Mas esse é um dos pouquíssimos direitos que a empregada doméstica ou empregada doméstica não tem. Recentemente, na época do governo Dilma, ela aprovou a lei das domésticas, dos domésticos, aonde estendeu todos os direitos trabalhistas de um trabalhador comum, o que foi um extraordinário avanço na época do governo Dilma, que era uma reclamação geral dessa categoria, que se achava discriminada. Porém, com relação, voltando à sua pergunta, como eu disse, muito interessante, o PIS não tem como ser estendido, enquanto não tiver um fundo que o custeie. E atualmente, o empregador doméstico, ele não tem essa obrigação. Portanto, por isso, que os trabalhadores domésticos não fazem juiz a esse importante direito, que é esse fundo social do PIS. Meu nome é Leonardo Vitor e eu trabalho como cabeleireiro. Eu trabalho por via de MEI e eu gostaria de saber quais são os verdadeiros direitos que a gente, enquanto microempreendedor individual, temos assegurados. Leonardo, é o seguinte, a sua indagação é muito pertinente. Você quer saber os direitos e obrigações dos profissionais que trabalham em salão de beleza, em barbearia e atividades parecidas, como pedicure, mandicure, esteticista, o próprio barbeiro, o cabeleireiro. Então, recentemente, em 2014, por aí, 2015, deixou-se de aplicar a CLT. Se estabeleceu que haveria um contrato de parceria. A CLT é aquele instituto que dá a carteira de trabalho profissional. Ela pode ser aplicada àqueles casos em que o contrato não é feito por escrito, em que haja alguma fraude. Havendo uma fraude, é descaracterizado o contrato salão parceiro e profissional parceiro. E passa a ser, se a pessoa, por exemplo, passa a ser um empregado normal e um empregador normal. Se a pessoa tem horário rígido, a pessoa recebe ordens, há uma intervenção direta, com comandos, com ordem, do salão parceiro para o profissional parceiro, aquilo ali é descaracterizado como uma relação societária, de parceria. E sim vai ser um trabalhador que vai ter direito à carteira profissional, como qualquer outro. Então, muito cuidado das partes ao formular, ao pactuar, fazer esse acordo com relação a esse contrato, que é uma modalidade muito especial de relação de trabalho. É isso que eu tinha a informar. Sou Leidiana Barbosa Gomes de Araújo, sou técnico de enfermagem, e a minha dúvida é sobre referente nós profissionais da área da saúde que trabalha com salubridade. Nós temos direito a se aposentar mais cedo ou só com o tempo estimulado pelo INSS. Leidiane, a sua pergunta, ela abrange uma categoria enorme, que é o pessoal da área de saúde. E você indaga se a pessoa que trabalha com salubridade tem direito a uma aposentadoria diferenciada. Sim, ela tem. É uma aposentadoria chamada especial, que a pessoa implementando 25 anos, trabalhando direto com a insalubridade, a lei prevê que essa pessoa, em prol da saúde dela, tenha uma redução, porque ela se submete a uma situação muito perigosa. Está expondo a sua saúde a elementos químicos, elementos biológicos, que oferecem alto risco à saúde. Então, sim, tem direito a aposentadoria especial, implementando alguns direitos, têm que ter um documento elaborado pela empresa, caracterizando que a pessoa sempre trabalhou nessa condição. E mais, implementando essas condições. Os 25 anos, estando ali em contato permanente com um elemento que ofereça risco químico, físico ou biológico à saúde. Então, entendo que é uma lei que faz jus à exposição do trabalhador a um constante risco à sua saúde. E o juiz Conrad Saraiva Mota vai tirar outra dúvida. Você sabe quais as atividades podem ser terceirizadas pelas empresas? Meu nome é Carlos, eu sou consultor financeiro e tenho uma dúvida. Carlos, a legislação que regulamenta a terceirização, ela permite que as empresas terceirizem basicamente duas atividades, dois tipos de terceirização diferentes. A chamada terceirização de trabalho temporário, que pode durar no máximo 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, para atender a substituição de pessoal regular da empresa ou acréscimo de serviços. E a segunda modalidade de terceirização é mais ampla, é a chamada terceirização de serviços, que alcança tanto serviços especializados como serviços gerais. Havia uma discussão se as atividades fins da tomadora do serviço poderiam ou não ser terceirizadas. As atividades fins são aquelas atividades essenciais que se inserem no objeto central da tomadora. E essa discussão foi superada pela alteração legislativa que aconteceu em 2017, autorizando também a terceirização de atividades fins. Queremos agradecer a presença do doutor José Antônio Parente às perguntas que ele esclareceu. Eu que agradeço, acho muito importante essa iniciativa da população tirar suas dúvidas, fazer suas indagações. mas eu acho que é um dever nosso, os magistrados, que decidimos isso diariamente, dar uma resposta com segurança, para saber orientar o que o trabalhador pode fazer. Então, eu elogio aqui a toda a magistratura que todos nós vamos estar empenhados em tirar essas dúvidas, embora assim de forma lacônica, mas é aquilo que... É do dia a dia do trabalhador, é aquilo que ele está precisando saber. E a gente sabe que o direito do trabalho é uma matéria que traz todos os benefícios possíveis na vida de qualquer cidadão. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com o programa Minuto do Trabalho. Estamos de volta com o programa Minuto do Trabalho. Assuntos como 13º salário, período para tirar férias e prazo para entrar com a ação na Justiça do Trabalho vão ser comentados pelo desembargador do trabalho, Jefferson Quezado Jr. Vamos ouvir as dúvidas das pessoas nas ruas? Meu nome é Nicolas Leitão Dias, eu faço publicidade e propaganda na Estácio, trabalho com marketing digital e mídias sociais de forma autônoma e eu queria saber se o 13º, em caso da carteira assinada, é um direito obrigatório? Caro Nicolas, o 13º salário é um direito que o empregado tem ao receber e uma obrigação do empregado ao pagar. Esse 13º salário deve ser pago por um adiantamento entre fevereiro e novembro de cada ano e o 50% final até o dia 20 de dezembro. Se o empregador, por acaso, quiser pagar só de uma vez sem adiantamento, ele deve ser efetuado até o último dia de novembro. Lembro que o 13º salário é contado de um 12º por cada mês trabalhado e se por acaso houver uma rescisão sem justa causa, e ele vai ter direito de receber esse valor proporcional. Espero ter respondido a sua dúvida. Me chamo Ingrid Veras e eu sou promotora de vendas e a minha dúvida é quando eu vou ter minhas férias e quais meus direitos como promotora? Brasada, senhora Ingrid, a senhora como promotora de vendas ou qualquer outro empregado vai ter direito às férias de 30 dias após completar um ano de serviço. Essas férias devem ser concedidas até o último dia do ano subsequente sob pena do empregador pagá-las em dobro. Eu acrescentaria que poderá ocorrer a conversão de um terço dessas férias popularmente como é que se chama vendido e o gozo em três vezes, ou seja, desde que o período seja superior a 15 dias e os demais períodos sejam superior a cinco dias. deve-se notar também que essas férias devem ser pagas de acordo com o valor da data da concessão e se por acaso o empregado tiver por ocasião da restrição sem justa causa valores a receber elas são contadas de um doze de ato por cada mês de serviço e no caso aqui se você completar 14 dias já tem direito a um mês completo. É mais ou menos o que se tem com relação às férias. Meu nome é Francisco Oswaldo Vieira trabalho como operador de gerador eu queria saber sobre uma empresa que eu trabalhei há muitos anos e não recebi nada nem direitos trabalhistas nem nada eu quero saber quanto tempo eu posso entrar na justiça. Caro Oswaldo você tem dois anos para ingressar com a ação trabalhista após a rescisão do contrato e dentro desses dois anos há um retorno de cinco anos para reclamar seus direitos você tem que ver também que esse prazo pode ser suspenso que se chama da prescrição se uma interrupção uma suspensão por lei ou por qualquer outro fator mas em suma são dois anos para você ingressar com a reação trabalhista e cinco anos para reclamar seu direito dentro desse prazo de dois anos. Ainda falando sobre férias o juiz Conrad Mota vai tirar mais dúvidas. Sou Rafael Santiago na lista de marketing gostaria de saber se o funcionário é obrigatório tirar 30 dias de férias ou se pode vender 10? Rafael essa sua pergunta ela é muito recorrente é muito aplicada ao dia a dia das relações de trabalho o trabalhador ele pode converter até um terço do período de férias a que ele tem direito em abono pecuniário geralmente a gente faz a associação 10 dias para 30 de férias um terço de 30 seriam 10 dias mas não necessariamente porque o tempo de férias poderá ser inferior a 30 dias dependendo da assiduidade do trabalhador é importante destacar que este é um direito do trabalhador então o trabalhador é quem decide se vai ou não fazer essa conversão para tanto ele precisa solicitar o empregador até 15 dias antes do término do período aquisitivo de férias então a conversão é um direito do funcionário é ele quem decide não pode ser imposto pela empresa agradecemos a presença do desembargador Jefferson Queizado e ficamos por aqui nesse primeiro programa Minuto do Trabalho você trabalhador empregador ou profissional liberal tem alguma dúvida sobre direitos trabalhistas ou mesmo sobre o funcionamento da justiça do trabalho participe também do programa entre em contato conosco através do telefone 8533889426 ou pelo e-mail comunicação arroba trt7.jus.br esperamos ter contribuído para esclarecer alguns temas e aguardamos você no próximo encontro programa Minuto do Trabalho você pergunta a justiça do trabalho responde a justiça do trabalho a justiça do trabalho a justiça do trabalho a justiça do trabalho Obrigado.